Agradecer, lógico, a todos vocês, agradecer a Deus, porque eu não conheço nada mais inovador do que Deus. Vou falar uma coisa para o Pietro. Primeiro te chamo de mamuco, depois dizem que você é drogado, depois até te xinga, mas no fundo, no fundo, não se rende a sua capacidade de trabalho. É assim que as coisas funcionam, é assim. A gente precisa fazer enfrentamento todos os dias. Há muita burocracia, há muito pragmatismo e há pouco desprendimento, pouca boa vontade. Então as pessoas preferem apostar no caos do que no bom resultado. E aproveitando o caos, a gente está aliançando o gombo ali para ser do caos ao conhecimento. Então esse espaço aqui, a startup, é uma grande armadilha. Isso aqui é uma armadilha, vocês caíram numa armadilha. Isso aqui é barato demais para não existir. O carro, são vocês, 19 mil, 100 mil de bolsa, isso aqui é uma armadilha. A gente está pegando o que há de melhor para fazer com que a cidade continue evoluindo naquilo que ela sempre teve e nunca soube aproveitar. Não dá para a gente acreditar que viver uma cidade viveu os seus problemas. Viver uma cidade é buscar solução. Isso aí não é frase feita, não é retórica. Não dá para a gente achar que ser prefeito é tapagorá que trocar lâmpada. É preciso apontar caminhos. Menos caminhos vão ser os melhores caminhos do mundo. Mas dividido com dois, com três, com trinta, com trezentos, talvez seja um caminho mais fácil de caminhar. E a gente vem enfrentando assim uma série de charopada, com todo respeito. Mas hoje a gente consegue olhar para a cidade, e lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ter um pouquinho de orgulho. Não o orgulho pessoal, o orgulho da cidade. Mas que é uma loucura, cara. Mas que é um barato. Mas que é uma cidade que sempre foi inovadora, mas que é uma cidade de vanguarda, e ficou prisioneiro de um pensamento retrógrado. Então, está na hora de avançar. Quem não quiser avançar, não precisa avançar. Só não bota pedra para quem precisa passar. Isso é covardia. Existe gente que acorda o dia inteiro, precisa trabalhar, mas você bota pedra no caminho todo dia. Esse é o poder público. É rico em colocar pedras. Mas não só pedra e constrói, não. O poder público é rico em pôr derrotas. E quer impôr derrotas para todo mundo. Não pôr der o seu vencedor, eu prefiro que você perca. Então, gente, dá para construir um mundo muito mais decente, muito mais digno, desde que você se desprenda um pouquinho. E deixa que te xingue. Quase que Jair Rodrigues. Deixa que te xingue. Deixa. Agora, não desiste de trabalhar. Porque é com o trabalho, com a loucura, com a inovação, que as coisas vão se concretizar. E não falo isso de boca para fora. Esse lance da Bolsa Escola, isso aí é de um peso fundamental. Eu estava falando com o professor da Escola Técnica, e isso surgiu de uma coisa muito simples. Eu, em 83, fui para cá, fazer Escola Técnica. Eu sou da época do Orelhão. A gente comprava a ficha para terça e quinta-feira poder ligar para a mamãe. Aqui, Luiz, cadê Luiz? Eu e Luiz, a gente ia para a Escola Técnica, morava na pensão, para terça-feira à noite, naquele Orelhão da cantina ligar para a mamãe. Juro, nós não devemos ter mais aquele Orelhão, né? Mas a gente ia para lá. É? Tem aquele Orelhão ainda? Então, aquele Orelhão para ligar para a mamãe. Moral da história. No meio do caminho, descobriram que podiam dar uma carta para os melhores alunos da Escola Técnica. E eu passei três anos perseguindo aquela carta. Mondei em químico-crânica. Bombava. Bombava. Eu estudava o dia inteiro, só para a mamãe receber a carta. Se para a mamãe receber a carta, eu estudava o dia inteiro, você imagina o filho que pode receber 600, já é problema que é pobre. E que ele possa, a partir de agora, dizer para o cara, falar assim, gente, olha só, o estudo é capaz de resolver o meu presente, quem dirá o meu futuro? Agora você tem que estudar, cara. Você tem que estudar. Você tem que tirar 10 matemáticas, 10 geografias. Você tem que tirar 10, já tem que se virar. Porque a vida é assim, a vida atende a quem se vira. Para que depois você possa atender as outras pessoas que não tiveram condições de se virar. Então eu acho que, a partir do momento que a gente dá a oportunidade às pessoas, esse é o caminho. A gente está vivendo um mundo assim muito difícil. Muito mercado e pouca humanidade. Olha que eu sou um cara que protege o mercado. Mas eu sou um homem humano. Então, está na hora de a gente entender que as pessoas precisam ter o seu real valor. E tudo que elas querem é um pouco de oportunidade. Mais gente, mais respeito, mais carinho. E deixa que as pessoas vão. Mas não bota a pedra. Esse prédio aqui é um prédio que não se propõe a colocar a pedra na vida dos outros. Eu acho que o preceito maior é que, olha só, não coloca a pedra na vida dos outros. Vai para frente, cara. Ajuda, facilita. E se a gente facilitar um pouco e, acima de tudo, não atrapalhar as coisas funcionam. Primo ou não nosso? Essa é a essência da medicina. Primeiro, não atrapalha. Não seja nosso. Primo ou não nosso? Primo ou não nosso? Muita ajuda e tem pouco atrapalha. Deurodita popular. Primo ou não nosso? Parabéns a todos vocês, que vocês têm a oportunidade de avançar. Esse projeto tem, por excelência, recompor um pouco o espírito inovador que a cidade sempre teve. E pedir a Deus assim muita seriedade para que vocês possam desenvolver o melhor que vocês puderem. Isso aqui é uma grande armadilha. A gente só trouxe vocês para cá. Essa é a grande riqueza. Pode acreditar. Um abraço. Em nome da Prefeitura de Macaé, agradecemos a presença de todos. Tenham todos uma boa noite.